Fala galera do YouTube, Todd Games BR com vocês, beleza? Vamos embora para a nossa partida contra o Swansea City Vamos rumo a mais uma vitória, mantendo a liderança Que nossa próxima partida, depois dessa, é contra o Manchester United Time nervoso, time de José Mourinho Vamos embora, vamos embora Jogo contra o Swansea City no Liberty Stadium Jogo fora de casa, estamos vendo a galera aí, todo mundo bonitão Uniforme do Liverpool vermelho, que uniforme mais bonito Esse uniforme patrocinado pela New Balance Llorente, do time do Swansea City Vamos rumo a mais uma vitória, depois de meter 2x0 no time do Hull City Contra-ataque, Virati puxando contra-ataque para variar Mandou a bola ali para Coutinho Coutinho tirou da zaga, vai bater Coutinho no cantinho Uh, que defesa, mas a Bíblia ficou Gol do nosso camisa 10, o querido Felipe Coutinho Brigando até o último minuto, meu Deus do céu Fabianski está revoltado, está revoltado ali com a zaga Felipe Coutinho triblou o zagueiro ali, meteu uma paulada Fabianski pegou, o zagueiro não tirou Felipe Coutinho entrou na frente e meteu para o gol Começamos bem contra o Swansea City 1x0 o gol de Felipe Coutinho Segundo gol na Premier League em 6 jogos Mané chegou empurrando, cara Mané está não é o MMA, está fazendo o treino por fora ali O MMA está querendo aplicar no jogo Verati, vai para cima o Verati Tira a bola daí, tirou, tira Henrique Canão, o Matipo 32 ali Felipe Coutinho lançou a bola para Mané Mané pegou, dominou bonito Invadiu a área, bateu no canto Mané Uh, que lance bonito de Mané Que lance bonito, Fabianski pegou com a barriga, acho Pegou de joelho, essa tem Fabianski Mané na cabeça de Cardi, que decabeçada Mané pegou no cantinho Meu Deus do céu, o Hinaldo está sofrendo no banco Vocês viram ele com a mão na cabeça ali, né? Felipe Coutinho bater mais escanteio Cardi está querendo fazer um golzinho de cabeça, hein? Ixi, meu Deus, isso foi ruim Esse escanteio foi ruimzinho Eu recupero essa bola, Grimaldo Nossa, vocês estão passando essa bola muito curtinha aqui no meio Vocês estão perdendo a bola muito fácil Nossa, o Matipo chegou na voadora ali O Matipo falou, não perder essa bola não, rapaz Se eu perder não Acabou o primeiro tempo, 1x0 O Master United perdendo para o Stoke City Que notícia mais linda Que notícia mais linda Tira a bola daí, tira Não deixa chutar, não deixa Nossa senhora Que defesa de Lafon, meu Deus do céu Eu não sei nem quem se mece Essa camisa 8, é um mito, fez Não, puta paulada no ângulo Lafon, nossa, está jogando demais Com camisa 12 17 anos apenas tem o Lafon, cara Está substituindo o Carios muito bem O Carios que se cuide, viu, quando voltar Se continuar nesse ritmo aí Evoluindo, que nem ele está Já está no 78 Não sei não, se o Carios vai voltar para titular não Afasta, Renerson, afasta O Stoke City está indo para cima, gente Tira essa bola Corre, corre Grimaldo Corre Grimaldo Perdeu a bola Levanta a driblar Tira, tira, tira Ah, não acredito nisso Meu Deus do céu Segura, são Cabo, cabeceu por cima do Grimaldo Do Beleirinho ali, ó Ah, pelo amor de Deus, cara Pelo amor de Deus Não pode levar um gol desse Vamos para cima Vamos tentar fazer o segundo gol aí Vamos para cima O Beleirinho está muito cansado Vai entrar o Rinaldo Vamos tacar o Lotinho aqui no lugar do Mané O Coutinho vai continuar um pouquinho ainda Vamos deixar mais um segundo no Coutinho Está cansado também Vamos para cima Vamos para cima Vamos para cima Vamos com tudo Vamos fazer dois a um Vamos matar agora de cabeça, hein Olha lá, olha lá Olha lá Matip Gol Gol Camisa 9 Mauro Ricardo Cabeça 9 Mete mais um Foi até pose ali, ó Gol de cabeça Sabe o que a gente falou Que não tinha feito nenhum gol de cabeça Cruzamento perfeito de Coutinho Ali para o Icardi Meteu a cabeça Deu na trave Deu na cabeça do zagueiro Foi todo mundo ali O goleiro pegou Desenviou E todo mundo entrou Olha, quase entrei dentro do campo Para comemorar Oh Delícia 2x1 Mauro Ricardo Fazendo o quarto gol Dele pela Barclays Premier League Não estou jogando Mãe para o Beleirinho Beleirinho Já não Só para o Lottin Lottin Dribou bonito Menino Lottin Camisa 22 Mas está de mão Bonito, hein Lottin passou para o Icardi Que passe para o Mauro Icardi Jesus do Isamaro Mas é terceiro Ah, era o hat-trick O zagueiro chegou travando Certinho Camisa 5 Acho que ele não vai conseguir Fazer uma substituição Vamos ver Que a bola não sai Só são 90 minutos O que importa São os 3 pontos Tem duas semanas de descanso Ninguém vai morrer Nessa duas semanas Acaba o jogo Meus amigos 2x1 Para o Liverpool Jogo difícil Dois gols de Mauro Icardi Nossa camisa 9 Jogou muito bem Que compra Que foi para esse time Esse Mauro Icardi Manchester City Manchester City não Manchester United Perdeu Para o Stoke City Por 1x0 Graças a Deus Vamos abrir a diferença Para eles E o próximo jogo Nosso é contra eles Olha lá A gente está com 18 pontos Sarsenal com 14 Stoke City com 14 E o United Ele está com 13 Estamos tranquilos Estamos com 4 pontos De diferença Para o segundo colocado Vamos meter a galera Para treinar aqui Lotin Vamos continuar treinando Icardi Para ele chegar Nos 86 Laphon Grimaldo foi para os 80 já? Ainda não Grimaldo está chorando Para ir nos 80 Grimaldo Quem que a gente mais A gente vai treinar Vamos treinar o Cornet Grimaldo vai chegar nos 80 Finalmente Chegou nos 80 Grimaldo Treino foi bom Hoje A pior nota Foi no Foi anota C Vamos avançar Para a próxima semana Vai dar para fazer Mais um treino Nesse vídeo Aqui Proposta Para comandar Seleção da Índia Mas jamais Nem que me pague 5 milhão Não vou largar O Livre Vou nunca Quero Se você for Para uma seleção Vai ser para simular E para uma seleção Boa Vamos aí Mandar mais um treino Para o Lotin Agora tem a galera Que está jogando na seleção Então tem a galera Que não consegue treinar E que não consegue treinar Cornet Vai mandar mais um treininho Lafon Se Deus quiser Eu fui convocado Aí beleza Lafon Mandar mais um treino Estou muito ansioso Estou muito ansioso Para ver o potencial Do Lafon Quando o Karius Poder voltar Quero ver Quanto que o Lafon Vai estar Talvez eu vou deixar Ele do titular Já direto Vamos colocar Mais o Kim Peng Fazer o primeiro treino De fazer o primeiro treino Vamos ver como a galera Vai se sair Beleirinha Tirou Foi feio Esse jogo Foi feio Só desse treinamento Aqui Bom galera Estamos chegando No final do vídeo No próximo episódio A gente começa Jogando contra o Manchester United Vamos só ver aqui Que chegou Coletiva de imprensa Vamos Vamos motivar Vamos elogiar O time do Liverpool Porque está jogando muito bem Líder Lucas Leiva Pediu transferência Beleza irmão Você vai ser transferido Fica tranquilo Vou colocar você para vender Nós não queremos você Nem na reserva Já vou trocar Até ele da reserva Aqui Vamos tirar o Lucas Leiva Não vai jogar nem na reserva Vamos colocar O Gruit Gruit Na nossa reserva Pediu para ser transferido É tchau Não quero nem saber A gente já vende ele aqui Já vamos colocar ele Até para transferência Para a gente não esquecer dele Vamos lá Nosso volantão Lucas Lucas Leiva Vale nada Vale 9 milhões Caiu para pagar 5 ou 6 Nele Colocando Viva transferências Vamos jogar o clássico Contra o Manchester United Pela Barclays Vamos ver se tem algum Cansado Não tem ninguém cansado Vamos embora Para a partida Estamos aqui no Anfield Contra o Manchester United De nosso quarto clássico Pela primeira turno De menos De menos uma flageirão Portinho E bora começar Tira Um Pega a primeira do jogo Sempre vem posicionar Fácil aqui o Ibrahimovic Cabeceia demais Nossa Lançou Mané lá na frente Mané puxou Passou para Beleirinho Beleirinho voltou para o Mané Mané conseguiu ainda sair com a bola Beleirinho mandou no meio Ibrahimovic Batou no cantinho O DG A pegou Tira essa bola do Ibrahimovic Quase faz um gol Quase faz um a zero Isso o Reynerson Roubou a bola Passou para o Manézinho Deixe a Mané Cabeceia de volta Foi bom Primeiro nesse nosso de ataque Fiquei e meteu um pouco de medo E caramba Rouenmata passou Um gol Do Manchester United Que cagada da zaga Meu Deus do céu Rouenmata a camisa 8 Acaba o primeiro tempo 1x0 para o United Vamos ver o que a gente consegue fazer para reverter esse placar no segundo tempo Tira a bola 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 Mano para o Rotin Rotin faz GOOOOOOOL Ibrahimovic Ibrahimovic Acaba o jogo Acaba o jogo meus amigos 1x1 Empate com o gol de Bap Lotin no final do jogo 1x1 Tá bom O Martino United Tira a bola Tem um dos times na briga pelo título Tá bom 1x1 A gente tava perdendo Conseguiu um empate Bora treinar Molecada de novo Lotin Vambora Para 79 Treinar o Guedes Treinar o Cornet Nosso goleiro Lafon não pode faltar Que talvez eu substituir o Carlos como titular Se continuar desse jeito Beleirinha, o último aqui Nossa seleção pra treinar Treinar foi bom Lafon quase chegou no 79 Vamos ver quanto é o nosso próximo jogo Contra o West Brom Albion Jogador voltando de contusão É o Karius, né? Só tava ele Lesionado Vamos falar não pra seleção Vários Karius voltou Depois da contusão Beleza Agora vamos ter que decidir Se vai deixar ele de titular Ou Lafon de titular Vamos ver a classificação Aqui livro foi o primeiro com 19 Arsenal em segundo com 15 Sander com 15 com jogo a mais E United com 14 Tamo bem, tamo bem Tiraria aqui Malone com 6 E nosso querido Icard Ele tá em quinto com 4 gols Mas tá em empato Tem 5 jogadores empatados Com 4 gols E eu vou encerrando o vídeo por aqui Na próxima partida A gente vai jogar contra o West Brom Albion E vamos jogar também Contra o Tottenham Pelas oitavas De final da EFL Cup Valeu galera Até o próximo vídeo Obrigado Valeu Deixem o like E se inscrevam no canal Tchau Tchau